Oi, gente! Eu sou Cláudia Maria, professora de tricô e crochê. A peça que eu vou fazer hoje, eu vou utilizar três novelos do fio Jeans da Círculo, na cor 8747. Vou precisar de uma agulha de tricô 6, número 6, com comprimento de 80 cm. E vamos utilizar também a tesoura. Então, vamos lá dar início à nossa aula. Eu vou fazer esse cropped em tricô e vou utilizar a agulha circular, porque eu vou fazer um cropped sem costura. E vamos trabalhar frente e as costas tudo junto. Então, eu vou colocar os pontos na agulha. Eu vou colocar 120 pontos mais um. Essa quantidade de pontos é pra fazer um tamanho P, tá? Então, vamos lá, ó. 120 mais um. Já coloquei os 121 pontos na agulha. Agora, você dá uma conferida, pra ver se estão certinhos, que os pontos não estão torcidos na agulha, tá? Agora, olha, porque o 121, eu vou pegar o último ponto, vou passar ele lá, olha, pra outra agulha, junto com o primeiro, e vou trabalhar os dois juntos. Em tricô, porque eu vou fazer a barra, dois tricôs, dois meias. Então, eu trabalho esses dois primeiros juntos. E agora, eu sigo, olha, mais um tricô. Então, eu tenho dois pontos tricô. Agora, dois pontos meias. Fio à frente, dois pontos tricô. Fio atrás, dois pontos meias. E vamos seguindo, olha, fazendo essa barra dois por dois. Finalizei a primeira carreira, meus dois últimos pontos foram meia, porque eu iniciei com dois tricôs. Agora, eu vou colocar um marcador, pra eu saber que aqui eu inicio as carreiras. Então, eu vou trabalhar agora, acompanhando os pontos. Onde for tricô, faço tricô. Onde for meia, faço meia. Então, nós vamos repetir, agora, essas carreiras de pontos de barra, por oito centímetros. Já trabalhei, olha, oito centímetros de pontos de barra. Agora, nós vamos trabalhar somente pontos meia. Então, eu vou colocar o marcador. E vamos, olha, trabalhar pontos meia, até eu chegar à altura da cava. Eu trabalhei 20 centímetros no comprimento total, porque é um cropped. Se você vai transformar esse cropped numa blusa, então, você trabalha mais. Eu já estou na altura da cava, e agora, eu vou dividir os pontos. Como eu tenho 120 pontos na agulha, eu vou trabalhar 60 pra frente, e 60 pras costas. Então, aqui, olha, onde eu estou parada, é o início do meu trabalho. Então, daqui, eu contei 60 pontos, e coloquei um marcador. Porque eu vou trabalhar somente uma parte, tá? E fazendo as diminuições pras cavas. Agora, nós vamos começar a fazer as diminuições aqui pra cava, como se fosse um raglan. Mas, esses três primeiros pontos, eu vou fazer um acabamento, é o arcord, onde ele não vai enrolar tanto, tá? Então, como é que eu vou fazer? Olha, o primeiro ponto em meia, sem fazer. Trago o fio à minha frente, tiro como se fosse um tricô, levo o fio lá atrás, faço um ponto meia. E agora, eu faço a diminuição, que é um mate simples. Tiro um ponto sem fazer, faço o próximo, e passo esse ponto por cima. Agora, eu trabalho meia, até eu chegar lá na outra borda. No final da carreira, quando eu tiver, olha, cinco pontos pra finalizar, eu vou pegar dois pontos juntos. Que é pra gente fazer a diminuição. O próximo ponto, eu faço em meia. Trago o fio à frente, tiro esse segundo ponto sem fazer. Levo o fio lá atrás, e faço em meia. Finalizei a carreira. Viro o meu trabalho, e agora, gente, o avesso, nós vamos trabalhar assim. O primeiro ponto, eu tiro sem fazer, como se fosse tricô. Levo o fio lá atrás, faço um ponto meia. Trago o fio à frente, e trabalho o tricô. E agora, eu sigo, olha. Olha, o final da carreira, como não tem a diminuição, então, quando eu tenho três pontos pra finalizar a carreira, eu vou tirar, olha, esse sem fazer. Levo o fio do outro lado, eu faço um meia. Trago o fio à frente, e um sem fazer. Viro o meu trabalho, do lado direito, eu faço um meia. Trago o fio à frente, tiro esse ponto sem fazer. Levo o fio lá atrás, faço um meia. E agora, eu faço aqui, o mate. Sigo a carreira. Pra finalizar a carreira, eu preciso dos cinco pontos, onde eu vou pegar, olha, dois pontos juntos, que é a diminuição. Agora, eu faço um meia, fio à frente, um ponto sem fazer, fio lá atrás, finalizo com um meia. Virando o avesso, a gente já começa com o ponto sem fazer, olha, como se fosse tricô. Coloco o fio lá atrás, faço um meia, trago o fio à frente, ponto sem fazer. E sigo a carreira. Então, agora, nós vamos repetir essas carreiras, até eu ter 20 cm de cava, tá? Eu já trabalhei 20 cm da cava, e olha como fica bacana esse acabamento, tá vendo? Mesmo no pontos meia, ele não enrola, olha, tá vendo? Fica bem legal. Agora, eu vou fazer um passa-fita, pra gente poder passar o cordão depois. Mas, aqui, olha, esses três primeiros pontos, eu continuo fazendo essa borda. Então, eu faço o primeiro ponto meia, trago o fio à frente, tiro sem fazer, levo lá atrás, faço o ponto meia. Agora, aqui, eu vou fazer, olha, a laçada, dois pontos juntos. Laço, dois juntos. Vamos fazer um passa-fita. Olha, pra finalizar a carreira, eu tenho os três pontos de borda. Então, eu vou laçar, faço o primeiro ponto meia, trago o fio à frente, tiro o tricô sem fazer, levo o fio lá atrás e trabalho meia. Viro o meu trabalho. E vamos trabalhar em tricô. Então, eu tiro o primeiro ponto sem fazer, levo o fio lá atrás, faço o ponto meia. Trago o fio à frente, tiro o ponto tricô sem fazer, e sigo fazendo as laçadinhas e todos os pontos em tricô. Vou finalizar a carreira, olha, com os três pontinhos, igual iniciamos. Tirando o tricô sem fazer, levo o fio lá atrás, faço um ponto meia, fio à minha frente, tricô sem fazer. Viro o trabalho, agora, olha, eu vou trabalhar umas carreiras pra ficar uma borda aqui na parte superior. Então, vamos trabalhar da mesma maneira, tá? Faço o primeiro ponto, tiro o segundo em tricô, levo lá atrás, faço o próximo ponto, e trabalho o resto tudo em meia. E volto igual, tudo em tricô, fazendo a borda normalmente, tá? Voltei o avesso, agora eu estou do lado direito, onde eu vou arrematar todos os pontos. Então, vamos arrematar todos os pontos em meia. Então, eu faço, olha, dois pontos, tiro o primeiro por cima. Faço mais um ponto, e arremato. Mais um ponto, faço sempre o primeiro por cima. E assim, a gente vai até finalizar todos os pontos. Arrematei todos os pontos, agora eu corto esse fiozinho, e finalizo aqui. Depois, é só arrematar ele pro lado avesso. Então, agora, é só pegar o outro lado, fazer tudo igual, pra gente finalizar o cropped. Já fiz, olha, o outro lado também. Então, eu tenho aqui a parte da frente e a parte das costas pronta. E aqui, olha, a intenção é mesmo enrolar em cima aqui desse passa-fita. Agora, nós vamos fazer um cordão. Você pode fazer um cordão torcido, você pode fazer correntinhas de crochê. O que você preferir pra gente passar aqui, pra subir a alça e fechar o nosso cropped franzidinho aqui na parte superior. Eu fiz o cordão aqui, olha, com três pontos meia. E avesso eu voltei em tricô. Aí, ele enrola por si. E aqui, olha, eu achei o meio da peça, tá? E vamos passar esse cordão como um passa-fita. Chegando aqui no final, olha, entro no último espaço. Então, aqui é a parte da frente. E aí, eu já viro o meu trabalho e vou lá na parte das costas, fazendo a mesma coisa. Passando por todos esses espaços. Passei o cordão pelo passa-fita, onde forma a alça. E aqui, você faz o ajuste que você prefere, tá? Gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado da nossa dica. Um beijo!